Música Sementes de cardamomo dão o aroma ao achocolatado. Folhas de hortelã fazem o mesmo com a bebida de linhaça. Novidades que provocam polêmica. Eu achei ela meio grossa. Eu achei a textura meio grossa. Está cremoso, uma delícia. Neste inverno... Aos paladares mais abertos, o chefe ensina. A gente pode estar saindo do convencional, que seria o cravo e a canela, que é muito utilizado, e estar entrando com especiarias nobres também. Ele está realçando a hortelã, a linhaça. Mas o que a plateia espera mesmo são as dicas para a comida mais charmosa do inverno. O fundi começa com alho passado na panela. Os queijos têm que ser os suíços, emmental e gruyère. Pimenta e noz moscada caem bem, mas o truque mesmo é outro. O segredo é esse, é você o tempo todo mexer em fogo baixo. E usar um destilado para quebrar as moléculas de queijo, que faz com que ele se funde e fica cremoso. Pode usar o conhaque e o vinho branco. As aulas de culinária fazem parte do Festival de Inverno do Mercadão. São grátis e acontecem até sexta-feira. Mas para participar é preciso se inscrever por telefone. São apenas 50 vagas por tarde. Tem ainda a dica para a tábua de queijos. Calcule 250 gramas por pessoa. E mescle os de sabores doces e salgados. As frutas vão bem na decoração e degustação. Que aliás, é o melhor das aulas. Só pode ser bom mesmo. Uma delícia, um sabor bem realçado. Perfeito, delicioso. A cara do inverno.